Compra e melha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição E aí manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA ZOVS Que mais uma corrida, hoje é a corrida Spy Wall-E Wall-E-Me Cara, o cara fez uma doidura ali, mas eu sei que eu só consigo ler Wall-E no nome da corrida E eu não sei porquê, Jovem, mas ele é a corrida Wall-E Eu achei Wall-E, é um filme bem bonitinho Do robozinho, lixeiro Se apaixona por uma robozinha De jardineira Num mundo fodido, é bem legal, Jovem No universo do Fallout Eita, pô, acho que essa pô era pra ter explodido, véi Por nada não, mas era pra ter explodido a Claritium Vamos que vamos, estamos aqui em segundo lugar Vamos ver se eu capricho nessa curva Eu me engasguei, eu vou falar tão rápido que eu engasguei, véi Que loucura, que loucura, Jovem Capricho na curva, patófis, bati na curva Não era pra ter batido Não era pra ter batido, amigos Mas vamos que vamos, tô indo em quinto lugar Tô vendo os brothers indo na frente Saltamos aqui o primeiro, faz essa curva no capriço No capresco Tem que agora ir lá na frente Provavelmente a gente vai pegar, vai fazer a volta E vai vir com tudo aqui nessa rampa que estava atrás de mim, né Ali é o bagulho Ali é o Wally Será que ali é o Wally? Não sei, mas deve ser Vai, se joga na parede pra não desafreiar Eita porra, tava muito rápido, véi Puta que pariu Eu pensei que eu ia conseguir me jogar na parede Era só fazer a curva Mas não, aconteceu foi que eu peguei o All Ride na mureta Puta, me fudi Fui pra penúltimo porque eu quis ser Otário Fica pra trás aí, otário Vacilei, viado Vacilei hard, mano Vocês entenderam, né Eu me joguei na mureta pra fazer Tipo, pra não desafreiar na curva E aí o que aconteceu foi que o jogo me fez pegar o All Ride O GTA já tá tão acostumado com as pessoas não andarem com o carro pela rua Que ele já, né Já não tenta mais Ele já faz as pessoas já sempre andarem pelo céu Vamos lá, ó Entrei aqui Beleza Opa Ai, ai, ai Ai, ai, ai Caralho Caralho Não Não Nossa, que pariu Que merda Nem era tão difícil, jovens Essa tava tranquila Essa era só pra acelerar Para de gravar, amigo Eu tô bravo Vai Vai que eu tô chato Ah, mano Olha Agamamou O patife se ferrou Agamamou O patife se ferrou Yeah Agamamou O patife se ferrou Ai Ai, garoto Consegui Nossa senhora Os trancos e barrancos Cadê o Allie, velho Esse é o Allie Eu não entendi Cadê o Allie até agora Era aquilo o Allie Ah Na foto da pista Tinha uma foto De uma rampa Que parecia um robozinho Agora não teve Isso Patife Muito bom, meu querido Essa foi aquela corrida Tudo errado, né Essa é a corrida Que a gente começa a querer Odiar a vida mesmo Caraca, tiozão Vacilei Vacilei Rádio Salvei pro Lucas Manda mensagem na hora certa Ah, eu tô muito triste Jovens Mas não fiquem tristes Entendeu É que essa pista aqui É ali, ó Ali era pra ser o Allie Mas eu não entendi Esse negócio aí, velho Não tem nada de Allie Nessa rampa aí Só se ele fosse um robô Muito filha da puta E eu vacilei Na real A culpa dessa derrota É só minha Foi aquela hora Que eu tentei fazer A curva e pé Me jogando na parede lá Tentei ser malandro Tomei no cu, né Essa é a real Eita porra É que essa parede Ela inclina o carro, velho Que ódio Beleza Fizemos aqui a curva Muito bem Vamos de novo Passar pelo Allie Vamos tentar não fazer Cagada dessa vez O Breno tá aqui Me acompanhando Eu estou em nono lugar Se terminar Do sétimo pra frente Já tomo NC Pro pató Caprichou Cadê a última volta Já fiz a última volta A última volta Foi que foi Vamos sambando Chega o sambando Sem medo de tomar NC Ah, olha aí, rapaz Que rampa merda Ô, o bagulho não entra Não encaixa, parceiro Não encaixa, velho O carro não tem Não tem Não tem encaixe com a rampa É sem harmonia, sabe É sem amor Eu queria honestidade Eu queria amor Eu queria compaixão Mas isso aqui Pelo jeito não rola Nesse mapa aqui não, velho Isso aqui é só É só rancor, sabe São só disputas E mais disputas Por alguém que ainda Deveria vir Beleza, caprichamos Entramos bem na curva Vamos que vamos Pra reta final Sexto lugar Gostou do vídeo? Avalia, deixe seu joinha Seu favorito Escreve no canal Pra muito mais conteúdo Queria agradecer o apoio De todos vocês Não só com esse vídeo Mas todos os outros Lembrando Eu estou em Los Angeles Mas daqui a pouco Sou de volta São quase acabando aí Os vídeos de GTA Que eu deixei prontos Mas eu espero que vocês tenham gostado Gente, beijo Muito obrigado Até a próxima Fui